Pensando já na temporada de 2024 e mesmo com a possibilidade de não reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos, mesmo assim a direção do Inter já começa a encaminhar permanências e jogadores para 2024. No vídeo de hoje eu quero te contar sobre três situações. Além disso, também quero te falar sobre o CUDE, que tem contrato até o fim da temporada e tem uma possibilidade de renovação em caso de reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos. Mas eu quero te explicar aqui sobre um outro lado. Caso o presidente não se reeleja, o CUDE vai continuar no Inter? Essa situação eu quero te explicar no vídeo hoje e quero te falar aqui também mais sobre o Oscar. Essa novela que começa a ser criada dentro do estádio de Beira Rio, onde a direção do Inter fala sobre essa situação e do outro lado o staff do jogador fala outra situação e quase indo em contrapartido o que a direção do Inter diz. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, também quero começar aqui a falar sobre uma situação, mas antes não esquece, primeiro link na descrição, ativo ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes e uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo ativo ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Inter. Quero te falar aqui sobre o treino que aconteceu neste domingo no CT Parque Gigante, treino que aconteceu novamente pela manhã. E foi uma atividade, obviamente, que foi fechada e a primeira atividade que o Kudê teve todos os jogadores à disposição, tá? Essa atividade acontece agora duas e meia da tarde, né? Para ser mais exato para vocês. É uma atividade, como falei anteriormente, fechada. Mas vai ser uma atividade onde o Kudê vai começar pela primeira vez a projetar o time, a ter a tendência de escalação contra o Fluminense e a gente vai saber exatamente, né? Por dentro de informações, bastidores, qual que é a escalação que o Kudê vai mandar a campo. O que a gente sabe nesse momento? O que a gente sabe é que tem uma dúvida na lateral direita entre Fabrício Bustos e o Gumelo. Muito por causa daquela situação do lado esquerdo do Fluminense, muito forte, com o Marcelo, com o Keno, com o John Kennedy, com o Ganso, que cai também por aquele lado, com o Alexander, que é um volante da base muito bom jogador, que também cai ali por aquele lado esquerdo. Então é um lado muito forte. E o Fabrício Bustos tem como principal cacuete, a principal característica, ser um jogador ofensivo, mas não defensivo. E por isso é a opção pelo malo. Mas essa situação a gente vai descobrir no dia de hoje. O que eu quero te explicar aqui é sobre outra coisa. Quero te falar aqui sobre outra situação, que é sobre as eleições do Internacional. Todo mundo sabe o que acontece agora. No final do mês de outubro acontece o primeiro turno das eleições, a famosa eleições do Conselho Deliberativo, onde a gente descobre os dois candidatos para ir para o pátio. Que daí, se as eleições ocorrem no mês de novembro, finalzinho de novembro ali, a gente já descobre quem que vai ser o presidente do Inter pelos próximos triênios. Pelo ano 2024, 2025 e também 2026. Mas a direção do Inter, quem ainda não sabe se vai conseguir a reeleição ou não, já está começando a fazer algumas coisas. Já está começando a encaminhar permanência em alguns jogadores, inclusive compras de jogadores para a próxima temporada, para o ano de 2024. Tu sabia e tu assistiu esses últimos dias que o Inter observou já alguns jogadores e está observando e fez proposta. No caso do Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, o Inter fez uma proposta em papel timbrado para o Bruno Mendes e essa proposta está na mesa do Bruno Mendes. Agora, se ele vai aceitar, é outros 500. Por quê? O Flamengo também fez uma proposta para o Bruno Mendes e essa proposta era de 8 milhões de reais durante esse contrato que ele teria com o Flamengo. e um baita do contrato que ele conseguiu muito mais do que o Inter vai pagar para ele. E aí, se ele fosse escolher o Inter, não seria pelo dinheiro. Teria que ser pelo amor, a camisa, a identificação, algo do tipo. Por isso que o negócio do Bruno Mendes é muito difícil. Mas vale deixar esse destaque que mesmo no caso de não reeleição, a direção do Inter ainda busca contrações. Caso do Everton Ribeiro, também é um nome que tem contrato, terminou no fim do ano e o Inter foi buscar algumas informações com esse jogador, Bruno Henrique, do Flamengo, no mesmo caso. O Oscar, sim. O Oscar já seria um nome para a próxima temporada e que acho que o presidente Alessandro Barcelos até está tentando viabilizar essa vinda. Mas eu volto a dizer para vocês que a vinda do Oscar hoje é muito complicada por fatores que ele, Oscar, não quer voltar ao Brasil nesse momento e por isso que ele deve jogar, por exemplo, o futebol de MLS na próxima temporada. Mas eu quero te falar aqui sobre três jogadores no qual a direção do Inter já negocia para ter em 24. O primeiro deles é a compra do volante Romulo, que hoje não pertence ao Inter. Pertence ao Atletico e Clube de Minas Gerais. E o Inter tem que comprar o Romulo por cerca de 3 milhões e 600 mil reais para comprar esse jogador. O Romulo é um jogador de 23 anos que tem potencial de revenda, que jogou bem, era titular com o Mano Menezes, perdeu espaço com o Kudê, jogou bem aquela partida, aquela vitória do Inter contra o São Paulo, não entrou contra o Atlético Paranaense, mas é um jogador que a gente vê que é bom atleta e tem potencial de revenda. E o Inter vê no Romulo aquele cara que pode ser a substituição, a peça de reposição ao lugar do Johnny, que deve sair do Inter no fim da temporada, de ser vendido. O Inter que tenta viabilizar a venda do Maurício e do Johnny no fim do ano. Então, nesse momento, a ideia do Internacional realmente é viabilizar essas duas possibilidades e o Romulo ser comprado. O empresário do Romulo é o André Cury, que é um dos maiores empresários do Brasil, a agência do Maurício, a agência do Matheus Dias, a agência, uma série de atletas do Internacional, o Alan Patrick, o Charles Arangues, a agência, por exemplo, do Iroberto, no qual ele fez aquela venda de quase 30 milhões de euros, chegou agora a 30 milhões de euros. Então, é um empresário muito grande. O Inter já começou essas tratativas com ele, André Cury, confirmou. O segundo jogador, esse seria para uma renovação de contrato, que é o Gabriel Rufi Rufi. O Gabriel tem contrato no fim do ano e a direção do Inter já está pensando na renovação de contrato desse jogador. Hoje, o Gabriel, ele tem cerca de 31 anos de idade. Então, para o Inter renovar com o Gabriel, vai ter que oferecer um contrato de mais uma temporada, duas temporadas. Contrato de dois anos, acho que seria ali o mais interessante, porque o Gabriel é um jogador ainda que, nesse momento, tem mercado, por incrível que pareça. A qualquer momento, ele pode aparecer no Corinthians. O Corinthians está sempre interessado em pegar esse jogador de volta. E o Gabriel, hoje, é um nome que agrada a direção do Corinthians. O Inter já está iniciando tratativas para renovar com esse atleta. E o terceiro jogador, e esse jogador, é um atleta ainda que o Inter tenha ainda uma certa discussão. se realmente vale ter esse atleta para 2024, se vale a pena contar com esse jogador para a próxima temporada. Essa ainda é uma grande discussão por parte do Inter, que é o caso do zagueiro Gabriel Mercado. O Mercado, ele ganha hoje um salário de meio milhão por mês. 500 milhão por mês é o salário do Mercado, e é um jogador de 36 anos, que na próxima temporada vai fazer 37 anos de idade. E o Inter ainda está discutindo se vale a pena ter o Mercado para o próximo ano. Mas sim, é um jogador que o Inter está avaliando uma renovação de contrato, mas ele vai ter que, caso queira ficar no Internacional, vai ter que optar por uma redução salarial. Se ele reduzir o seu salário com o Inter, pode ser que o Mercado fique. Caso contrário, ele não vai ficar no Internacional, tá bom? Mas por esse salário, principalmente, e ser um jogador estrangeiro, são alguns dos fatores que inviabilizam uma permanência. Mas a tendência é que ele permaneça por ser capitão, por ser uma liderança, por ter comandado o Inter para essa semifinal de Libertadores. Ele foi um jogador que jogou basicamente quase todas as partidas e foi titular em boa parte delas. Jogou muito bem contra o River Plate, não sei como é que vai ser agora contra o Fluminense, mas existe mesmo essa possibilidade de permanência, o que vai depender é realmente se ele vai topar essa redução salarial, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esquece, primeiro link na descrição, ativa o Ultra. Então, grande abraço para vocês, não esquece, deixe aqui nos comentários também se tu renovaria com esses jogadores ou não, tá bom? Um abraço, valeu, falou e foi.